O que eu fazia antes? Mas jogava a bola, pouco mais que isso. Quando vim aqui à associação, comecei a fazer outro tipo de exercícios. Exercícios físicos, inicialmente logo com a parte cognitiva também. Há exercícios tão simples que nós podemos testar aí, que é, por exemplo, pegar uma bola, atirar ao teto, diz o nome de um peixe, atira ao chão e diz uma cidade, e atira à parede, diz uma fruta. À primeira, podes ir bem, à segunda, sai bem, à terceira, já tem que pensar e à quarta, já tem o peixe na parede e já tem a cidade no chão e está tudo baralhado. É assim, a dupla tarefa é difícil de coordenar, no Parkinson é das coisas mais difíceis é fazer dupla tarefa. Quando comecei a fazer exercício físico aqui, antes de ir ao médico, comecei a ter mais mobilidade, porque juntou-se, como eu disse, a parte cognitiva, portanto, também ajudou, comecei a ficar mais liberto, não tão focado na doença. Temos, portanto, aulas individuais e de grupo. A preços, algumas situações são gratuitas, outras são pagas, mas sempre com quantias perfeitamente acessíveis a qualquer pessoa. Pilates, ping-pong também é uma das atividades que as pessoas podem fazer. Depois tem a passadeira, tem exercícios específicos de equilíbrio, de mobilidade geral. É para isso que a associação existe, é para as pessoas. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.